Hoje eu tenho certeza Tá facinho de eu fazer uma besteira Ter um litro e um copo vazio E o celular dando bobeira Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto E nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, bebo de guti-gut Mas uma coisa é certa Se eu ligar da merda Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto E nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, bebo de guti-gut Mas uma coisa é certa Se eu ligar da merda Se eu ligar pra ela Estrago a minha vida ou a vida dela E pra falar desse assunto que machuca Eu vou chamar ela Malina Medusa Ei, safadão, não vou deixar você sozinho nessa não Viu, meu amigo? É que a saudade hoje veio de galera E trouxe o cheiro, o gosto da boca dele Tá fácil ainda eu fazer uma besteira Tem um litro, um copo vazio E o celular dando bobeira Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto E nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, bebo de guti-gut Mas uma coisa é certa Se eu ligar da merda Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto E nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, bebo de guti-gut Mas uma coisa é certa Se eu ligar da merda Se eu ligar pra ele Estrago a minha vida ou a vida dele Ô Marília Safadão Se eu ligar pra ela Estrago a sua vida ou a vida dela Eu já entendi o seu recado Mais uma vez eu fui usado Da sua parte nunca tive amor Melhor cortar o mal pela raiz Antes que deixe alguma cicatriz Eu só lamento a gente acabou Vai doer, vai Vai passar, vai Eu não queria mais Vou te deixar pra trás Pode me bloquear Só me procura quando eu resolver me amar Guardou meu coração, também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro motel Pode me bloquear Só me procura quando eu resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro motel Mas também pra namorar Até lá Pode me bloquear É o daí, playboy Marília Mendonça Faz o sinalzinho da amizade Eu já entendi o seu recado Mais uma vez eu fui usada Da sua parte nunca tive amor Melhor cortar o mal pela raiz Antes que deixe alguma cicatriz Eu só lamento a gente acabou Eu só lamento a gente acabou Vai doer, vai Vai passar, vai Não queria mais Vou te deixar pra trás Pode me bloquear Só me procura quando eu resolver me amar Quando seu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro motel Pode me bloquear Só me procura quando eu resolver me amar Quando seu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro motel Mas também pra namorar Até lá Pode me bloquear Você sabe onde tá Entrando, se envolvendo comigo Você sabe que vai Tá o tempo todo correndo o perigo Gosta ali, pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Viver no futuro, esperando volta pra mim do passado Gosta ali, pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não posso dar Vem, cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz-me feito Tira aquele trem tão gostoso do meu Vem, 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 vem Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz-me feito Tira aquele trem tão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito E com vocês, a rainha da sofrência Você sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Cê sabe que vai dar o tempo todo correndo perigo Gosta ali, pegando fogo e te amando Se ele ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro esperando volta pra mim no passado Gosta ali, pegando fogo e te amando Se ele ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não posso dar Cê tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ele dormiu com o outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trem tão gostoso do meu peito Cê tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ele dormiu com o outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trem tão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Marina Mendonça! Airone, tem jeito não! Obrigado, lindona, obrigado, Deus abençoe Muito obrigada! De alegria a você aqui Você cismou comigo, disse que vai embora Só pra me fazer chorar Tá esperando que não posso te empreender Nem te obrigar a me amar Não pense que eu vou fazer de tudo pra te segurar Quando não quer dois corações não podem se amar Se for embora não precisa mais voltar Se acha que eu vou chorar Sofrer a falta de você ou não Leva tudo, só não leva o meu kit de solidão Se acha que eu vou chorar ou não Deixa o copo, minhas ping, meu pendrive de motão Se acha que eu vou chorar Sofrer a falta de você ou não Leva tudo, só não leva o meu kit de solidão Se acha que eu vou chorar ou não Deixa o copo, minhas ping, meu pendrive de motão Você cismou comigo, disse que vai embora Só pra me fazer chorar Tá esperando que não posso te empreender Nem te obrigar a me amar Não pense que eu vou fazer de tudo pra te segurar Quando não quer dois corações não podem se amar Se for embora não precisa mais voltar Se acha que eu vou chorar Sofrer a falta de você ou não Leva tudo, só não leva o meu kit de solidão Se acha que eu vou chorar ou não Deixa o copo, minhas ping, meu pendrive de motão Se acha que eu vou chorar Sofrer a falta de você ou não Leva tudo, só não leva o meu kit de solidão Se acha que eu vou chorar ou não Deixa o copo, minhas ping, meu pendrive de motão Se acha que eu vou chorar Sofrer a falta de você ou não Leva tudo, só não leva o meu kit de solidão Se acha que eu vou chorar ou não Deixa o copo, minhas ping, meu pendrive de motão Você cismou comigo Essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo tentando me convencer Peço paciência, escuta até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim O seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente compara seu ex comigo De repente pegou gosto Estou balada, isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outra alguém Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, me traiu, me traiu Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outra alguém Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Que pena A rainha senhora, senhora, senhora Outra vez a sua boca fala e o coração desmente E aí, como é que você se sente Só me conta como foi sem mim Na primeira varra Quem deixou de beber E dirigiu por você Até sua casa Só me conta quem vai dividir contigo O último pedaço E o outro lado do fone de ouvido Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo, é de mim Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo, é de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Ai, 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 ai